Galera, estamos vindo aqui ao parque, tá? Bem-vindo ao parque Vira Lobos Isso aí O povão aqui, ó Ei, Marco Ei, olha o vídeo aí Vamos ao parque Isso aí Só de boa Só passeando, só, né? Vamos fazer um piquenique Fazer um piquenique daqui a pouquinho ali Tá? Estamos aqui Olha aí o povão aí Já é Já está se amostrando A Marta também está se amostrando Vamos lá, Tyler Vamos lá, Tyler É o parque Vira Lobos Olha, que legal Beleza Beleza, beleza Vem Vem Assim, mulher Vem assim, ó Diferente Como assim? Vem, vem lá Vou te dar um pouco Entra Vem lá Vem lá Como assim?